Rogamos a Deus e a Jesus que nos abençoe e permita que no dia de hoje, domingo, dia terça-feira, dia 8, segunda 7, domingo 6, hoje dia 6 de setembro de 2020, por volta de 15 horas, eu acho que estou sem relógio, então, dificuldade do horário. Eu encontrei um rascunho de uma obra, um livro, que eu vou denominar de Giuseppe Restart, esse título pode ser alterado posteriormente, trata-se de uma psicografia mediúnica de Erikson Faustino Senni, que inicia sua mediunidade em 1971 e até agora, em 2020, está aí trabalhando. E a obra se inicia da seguinte maneira, é um primeiro rascunho, depois houveram algumas alterações. Era tarde e o sol já se propunha em se esconder nos horizontes Giuseppe Restart, jovem operário à beira de um pequeno caramanchão no fundo de sua residência. Ali, descansava na meditação, jovem com seus 18 anos, muitas das vezes se encontrava por ali para meditar cotidianamente. Ainda Giuseppe Restart tinha verdadeiras, nesses momentos, então, ele tinha verdadeiras revelações quanto à sua vida. Em sonhos, constantemente se via em outros locais. Ele servia, não como Giuseppe Restart, mas como um homem zarão, descomunal, bruto, fisionomia rústica e, acima de tudo, promovendo atos pouco meritórios, poderíamos dizer até em legais e ainda, e essas lembranças o atormentavam e lembranças estas, quase que com riqueiras, uma vez que era rotineiro no seu momento de relaxamento e busca do seu eu mais profundo. Ele confiava em Deus, confia em Deus, mas não conseguia se controlar e, às vezes, chegava até a ataques epiléticos em decorrência destes conflitos que o atormentavam. Não era compreendido pelos familiares. Giuseppe parecia um sonângulo, um sonhador. Mais do que até como um indivíduo comum nas atividades cotidianas a que estavam relacionadas. Seus genitores, muito orgulhosos, possuíam muitos bens materiais, eram bem abastados financeiramente e olhavam para o filho com vergonha e entendiam como sendo um indivíduo desequilibrado. Em meio à sua admiração ao pelo pôr do sol, ele podia penetrar o infinito e ver que algo diferente existia. Não obstante a sua firmeza quanto à sua atitude, ele era debatido. Com ele, as pessoas entravam muito em conflito, chamando-o de folgado. Giuseppe procurava justificar-se quanto à sua opção pelo deleite, junto à natureza, junto à introspecção. E, enfim, ele não tinha qualquer apoio quanto a essa sua atitude de mergulho em si próprio. Ele sempre argumentava que precisava. Tinha necessidade de buscar-se a si mesmo e entender o porquê que ele se sentia daquela maneira. Entender até o mal que ele fizera em outros tempos. Então, veja bem que ele tinha uma visão de vidas sucessivas. Por isso, o sol ali, devagarinho, se escondendo, com seus últimos raios luminosos, iam desaparecendo através das serras, dos montes. E a beleza celestial se manifestava frente ao nosso Giuseppe Restarte, que aparentava não estar muito distante dali. O astro rei já não se podia observar e até mesmo ele percebia que no que o sol declinava no horizonte, a lua, como que ia sucedê-lo, né? O astro rei, o astro rei, ornava o céu e até mesmo apresentando um brilho meio azulado, meio diferente. Uma cor toda própria que ela fazia com que a abóbora celeste se apresentasse com os seus pirilampos de estrelas. Ao mesmo tempo em que findava a apresentação do fenômeno celestial, outro já estava ali mostrando a grandeza, a perfeição, a sublimidade de Deus na formação celestial. Giuseppe, então, se deleitava com aquele presente do cosmos, da abóbora celeste. Assim, continuava a verificar aquele fenômeno, até que alguém se aproximou, tocou-lhe nos ombros e observou que se tratava da pessoa de Inácio, sua irmã, que também estava ali com suas quinze primaveras. Ele tinha quantos? Deixa eu ver. Ele tinha dezoito e ela quinze. Uma moça doce, meiga, ela sabia compreender, entender e aceitava aquela situação do irmão mais velho. E aí ela pergunta, como vai, Giuseppe? Parece que você começou mais cedo sua peregrinação rumo ao cosmos. Após retirar alguns segundos do olhar junto à abóbora celeste, Giuseppe endereça seu olhar para a irmã e diz, mana, procure verificar, observa a beleza do firmamento. que benção, veja ele, e aí ele toca no ombro da irmã e faz menção de apontar-lhe algum ponto no infinito. E, veja, mana, procure ver, olhe. Você verá, ali, 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 ali está. Enquanto falava, insistia em que Inácio observasse para confirmar a visão que ele tinha e até se deleitava, mas, infelizmente, ela olhava, olhava. Enquanto o irmão tentava convencê-la, fazendo alguns sinais, atitudes, ela observa que aquele seria mais um daqueles momentos em que, provavelmente, Giuseppe iria ter ataque epilético. E ambos a conversar. Eis que aparece mais alguém, este, porém, em tom de deboche, interfere na conversa. Então, sonhador, como é? Parece que você hoje viu outra figura nos céus. Seu salvador, não é mesmo? Assim falava Sarvin, irmão mais velho, que o perseguia constantemente. Então, havia Sarvin, Giuseppe e Dinácio. Nisso se verifica que Giuseppe, vendo a aproximação do irmão, a sua atitude hostil, ele começa, então, a ter aquela reação já quase esperada, que seria o início de ataque epilético. E Diná, vendo que o processo, já conhecido de todos, está se iniciando, dado principalmente a implicância de Sarvin, procura chamar a atenção, mas de nada. Além de atormentar o irmão, diz, O lugar de doido é no asilo. E sai ali, deixando Giuseppe caído ao solo, em convulsões epiléticas, e Diná, tentando soerguê-lo, socorrê-lo. Nisso, enquanto é tomado esses cuidados por parte de Diná, o irmão mais velho volta para dentro da residência para anunciar o acontecer. Não muito tempo mais se fizera, eis que também surge alguém que não admira muito o Giuseppe. É a tia, a irmã da mãe de todos por ali. Logo, se forma em torno de Giuseppe, uma atenção diferente. Sim, era como previsto. Giuseppe, ainda jovem na aparência, mas com espírito bem maduro, já demonstrando ter vivido centenas de anos, e que momentaneamente estava ali encarcerado naquele corpo, junto àquele grupo que não compreendia, com exceção de Diná. Compromissado, agora, portanto, retornar a essa vida ao plano terreno. Mas, com a aproximação de Sarvin, cujo compromisso também deveria se anotar muito em suas vidas passadas. E Sarvin, portanto, bem como a tia, irmã de sua irmã, a tia, irmã de sua mãe deles, lhe servia de provação em suas lutas cotidianas. Ambos implicavam muito. Sarvin e a tia implicavam muito com Giuseppe. Mas, continuando, quando da aproximação de Sarvin, irmão mais velho de todos ali, o Giuseppe regala os olhos, olha numa atitude súplice para a irmã, como a demonstrar que o processo cataléptico, que o processo epilético já iria ocorrer. E, em meio a essas convulsões, ele começa a gemer e, finalmente, para. Fica ali num processo de inatividade completa. Nota-se que todo o seu organismo, ao invés de ações, convulsões, começa um processo de paralisação, inércia, até a ficar completamente inerte, a ponto de que o médico, se fizesse um check-up, lhe daria um atestado de óbito. Então, realmente, de uma catalepsia, ele passava de um processo epilético, ele quase que passava um processo catalético. O tempo é curto, dois minutos, três minutos, no máximo tempo suficiente para que ele se desligue espiritualmente e, novamente, visite a um outro local, onde ele se vê transportado por uma força superior, com a velocidade do pensamento, como um vento, consegue vencer qualquer obstáculo que lhe surja à frente. E observa água, mata, montes, serras e vai mais e mais distante. Giuseppe parece andar no tempo, centenas de anos, em segundos. Todo esse processo dura aí quatro minutos, aproximadamente, nesta viagem espiritual. E ele, após vencer toda essa barreira, todo esse processo dinâmico de transporte, ele se vê, então, a um local diferente, dali onde ele estava, mas parecia que ele conhecia. Conhecia, então, tudo ficava muito confuso. Ele conhecia, mas não conhecia. Nunca havia visitado aquele ambiente. Não se lembra das pessoas, daquele ambiente. E fica por ali. Não toca em nada, não fala nada. Apenas observa o que a vida lhe mostra. As pessoas, as coisas, os costumes. Porque aquele povo era um povo muito diferente do que ele conheceu nesta sua vida de 18 anos. Nisso, ele é pressionado a retornar ao corpo. E ele nem sabe como isso tudo começou e nem como vai terminar. E ele só sabe que se vê novamente no corpo. E, em alguns movimentos, ele consegue promover o seu corpo físico. E, nesse instante, a família já está ali, né? Observando seus pais, o irmão mais velho, o Sarvinho, o Diná, que sempre está ali ao seu lado. Uma senhora negra que possui uma bondade inigualável, que dava apoio muito ao Giuseppe. Enfim, a família estava ali assistindo a sua vergonha, vamos dizer assim. Assim, ele retorna ao estado de vigília, à vida real, amparado pela irmã. E, novamente, o irmão mais velho interfere o silêncio que abate sobre todos. E começa a dizer, Giuseppe, o que está faltando para você, meu filho, é serviço. Oh, você precisa arrumar um serviço, uma ocupação, para não continuar dando mais trabalho para a gente. Indiferente às ironias e provocações do irmão mais velho, Diná pergunta ao Giuseppe. Então, o que aconteceu? Parece que você retornou de mais uma de suas crises, de mais uma de suas viagens, não é mesmo? Aí, Giuseppe, percebendo a empatia, a sintonia e a compreensão dela em relação ao que acontecia com ele, Ele diz, sim, Diná, parece que tudo ocorreu, recomeçou novamente, eu acho que jamais vão me livrar disso. E, olhando para o céu, observo as estrelas, a lua e a beleza do firmamento, o acalma. E é como que se fosse um refrigério a compensar toda aquela confusão que ele se via diariamente diante daquela situação que ele não compreendia muito bem o que estava acontecendo, e, ainda mais, diante da ironia e das hostilidades que os familiares apresentavam, porque, na verdade, ele representava uma vergonha para a família. Agora, ele se levanta e vai junto aos seus pais, abraça a Diná, olha para o céu e seu olho se torna indescritivelmente dulce, seu olhar era dulce, e, diante da beleza do firmamento, ele se locupleta. E, embora, entenda que existe alguma coisa no passado longínquo que se chega a ele até o momento presente, ele resolve continuar a sua trajetória. E, tenta exprimir com as palavras possíveis o que, com que ele pudesse fazer entender a Diná. Eu estava vestido a moda romana, e estava junto com outras pessoas, com uma manta branca, e as mãos estavam limpas, o braço forte empunhando uma cauda em cetim trabalhado, e apresentávamos junto a uma reunião toda preparada, a fim de que fosse ditadas leis, inclusive determinar a prisão, a liberdade de algumas pessoas ali presentes. Convidado por uma autoridade ainda mais elevada que eu, eis que me vejo, diante desta reunião, a ditar essas leis. E a plateia aplaude o que eu dizia. Esses aplausos, choros, eram decorrentes das leis ali que foram aprovadas pelos demais companheiros que estavam presentes. Então, eu era um fazedor de leis. Assim, me vejo recebendo abraços, congratulações. Vejo também Diná, mulher, entre a pequena assembleia, que se lança aos meus pés pedindo misericórdia, compaixão. E assim, após pedir clemência, eu vejo que nada faça em seu favor. Igualmente, haviam outros e outros acionados pela guarda especial. São colocadas à força para fora da reunião e até por chibatadas. Então, nesse momento, Giuseppe, além de saber de si próprio, soube da sua irmã. Uma pessoa que implorou socorro a ele, naquela oportunidade em que ele era um legislador romano. E ele nada fez por ela. O vai e vem, o tempo escurece, até que eu me transporto novamente para outras paragens. Que terminaram aqui, onde estamos. Daí, alguns instantes, Giuseppe retira o olhar do firmamento, abaixa a cabeça, olhando para a irmã e completamente querida. Ele olha para a irmã, muito querida, né? E fala, eu preciso pagar o que devo. Enfim, até para ela, né? Lá em instantes, sendo pressionado pelo irmão mais velho, inclusive pelos pais, para que procurasse um jeito de trabalhar, produzir. Pois assim, ele poderia esquecer toda aquela feitiçaria. Porém, o jovem, conhecendo a necessidade de ajudar os familiares, apenas abaixa a cabeça, e pede à irmã que o auxilie a adentrar a casa e logo se recolhe ao seu quarto. Aquela noite fora do normal, aquela noite com todos os seus atropeços, fora normal, como todas as demais. Auxiliado pela irmã, ele, antes do repouso, faz um pedido para que nunca o abandone, pois que sozinho não conseguiria vencer esses obstáculos. A irmã, meio guidócio, se comove e diz, Giuseppe, não se preocupe, tudo dará certo. Acredito que Deus nunca o abandonará. Procuremos fazer a nossa oração. Assim, ambos começam a orar por todos, inclusive pelos familiares. Diná, vendo que a hora já se avançava, despede-se do irmão, transferindo-lhe palavras de estímulo. E logo, ela se despede. Enquanto isso, não muito longe, alguém menciona o nome de Giuseppe, buscando de um lado, andando de um lado para outro, buscando algo para completar suas roupagens. Ou seja, ela estava, essa pessoa era Norma, sua tia, Norma, tia, de Giuseppe, Diná, e o rapaz aqui que a gente citou anteriormente, que é o irmão mais velho deles. E Norma, irmã de sua mãe, procura terminar sua toalete, sua bolsa, pega a bolsa para visitar a casa. Ah, entendi. Então, aqui já é outro ambiente. Norma está ali, fazendo-se o toalete, tentando buscar umas coisas ou outras para ir visitar a casa de Giuseppe, Diná. Ei, onde está a minha bolsa, meu chá? E pergunta a Norma, a uma das criadas que servia naquela residência. O que logo respondeu, que os objetos se encontravam junto aos seus demais pertences. Novo dia, tudo recomeça, novas oportunidades ali são dadas a todos, aproveitando a companhia também de um amigo que a convidava para um passeio na cidade. Norma, aceita, e logo ambos se encontram a caminho. O assunto, o assunto logo, que inicia logo um assunto, no momento em que a carruagem, que o transporte chega. Então, Norma, pergunta o amigo, onde é que você quer que eu a deixe? Procurando terminar o seu toalete sobre o coxo, condução usada na época. A senhorita, no início, nada responde. Parece que primeiro ela deveria terminar de arranjar-se. Depois, entraria no assunto. E assim o fez, ajeitando o cabelo, e logo responde. É, de fato, hoje eu vou visitar meu sobrinho. É, eu sempre faço isso, quando o tempo me favorece. E respondeu-lhe o amigo, é o mesmo que me disse aquele outro dia, aquele doido, como vê as almas do outro mundo, aquele que vê as almas do outro mundo, e aí faz o sinal da cruz, o rapaz. Cruz credo, nem quero chegar perto dele, acredito que isso pega. E Norma volta-se para o amigo e diz, é, na verdade, eu lá não sou muito ligado a essas coisas. Para dizer a verdade, eu tenho até lá minhas dúvidas, mas é meu sobrinho, filho da minha irmã, e eu não posso deixar o rapaz de lado. Eu até que gostaria de não voltar àquela casa, mas... E depois, como é que eu vou ficar? Como sabe, minha irmã casou-se, e meu cunhado, esse é muito rico, minha irmã também ficou muito rica, e eu, tendo esses irmãos bem abastados, eu preciso estar sempre por ali, dando meu sorriso, enfim, a minha presença naquela casa, para ver se eu quero, se eu tenho oportunidade de trazer alguma coisa. Então falavam... Muito. Enquanto continuava ali, sendo transportada, até que chega à casa de Giuseppe e Diná. No momento em que ali chega, Diná desce e e aí essa senhora é a tia de Diná, então desce de nariz empinado, sapato, vestidos longos, chapéu na cabeça, enfim, toda... Toda emplumada, né, desce ali da condução e vai em direção à casa acompanhada por Diná. O criado que servia a casa de Giuseppe abre as portas e aí ela norma, né, ela diz que prazer em revê-los, né, aí a irmã da Norma, que é a mãe dos meninos, diz que o que traz de volta? Assim falamos, todos, né, se dirigem para a sala de visitas e se assentam para uma longa conversa só em um assunto sério, afinal, era um encontro de... mistura de interesses com... com hipocrisia, com até um sentimento familiar, né, principalmente por parte da norma. norma, hum, os olhos do meu irmão diz, aí a Norma olha para a irmã e diz, e o Giuseppe, como tem passado para a irmã? Está melhorando? Eu vi que na última vez não estava muito bem, não é mesmo? e assim continuava, né, as suas conversas inoportunas, mas esperadas, uma vez que todos a conheciam bem. Não muito tempo se passa, de repente surge ali o Giuseppe e a mãe, vendo que o filho vinha em direção a eles, ela... a mãe diz para a Norma, olha, cuidado, aí vem o Giuseppe, nós as palavras. Giuseppe então diz, olá mamãe, tia Norma, como estão? Bom dia, boa tarde, né, quer dizer, cumprimento ali em relação ao horário que eles estavam. bem, é adiantada a hora, eu vim vê-los, sabe?